Este vídeo atendendo a pedido de inscrito para poder eu explicar sobre bug no aplicativo dele Então eu vou falar, vou tentar resolver, resumir a minha resposta O que está acontecendo com o bug do aplicativo dele É o seguinte galera, eu tenho 35 aplicativos instalados no meu smartphone Então nenhum deles é igual ao outro, totalmente diferente um do outro E neste caso já consegui memorizar cada um deles, a particularidade de cada um deles Porque cada banco tem o seu sistema e cada banco tem o seu jeito de fazer o aplicativo Nenhum, como eu acabei de dizer, nenhum deles é igual ao outro Então vou tentar responder a pergunta dele dessa maneira, tá bom? Vamos lá O pediu para que eu falasse e fizesse um vídeo sobre o aplicativo do BRB Mobile Ou do BRB FLA, que é parecido Tem os mesmos problemas, tá bom? Do BRB, os aplicativos do banco BRB Aí nesse caso são igual E tem alguns bugs que eu vou falar para vocês Para tentar vocês ficar calmo E não ficar estressado Quando tiver, tentar acessar e não conseguir acessar Ou quando vocês acessar e não ver algumas particularidades Algumas funcionalidades lá dentro, ok? Do aplicativo Também tem esse aplicativo Então isso fica muito mais fácil de eu falar Então eu já tenho já a resposta E eu vou falar no decorrer do vídeo, tá? Só que eu vou falar o seguinte para você É, não é só ele que dá esse tipo de erro E os que mais erram são Agora são nessa ordem Antes era o DigiMais Agora já não é mais o DigiMais DigiMais já está 90% com seu aplicativo bom Agora já é o AG0 O AG0, para poder você conseguir entrar no AG0 É uma luta Para você conseguir entrar no AG0 Mas consegue, então vamos lá Primeiramente, galera, é o seguinte Todos os aplicativos que são sistema Eles entram por atualizações, ok? Então, tudo quanto é sistema Entra por atualização E em um determinado momento Ele está sendo atualizado Ou automaticamente ou manualmente Isto é fato Isto é verídico Bom, então Vai que na hora que você está Acessando o aplicativo É a hora que ele está sendo atualizado E geralmente isso acontece Entre as 23 horas E as 2 horas da manhã E até mesmo poderá se estender Se for muito problema Poderá se estender Até as 6 horas da manhã, tá bom? Mas quando se passa Mais do que isto O próprio banco te avisa Que vai ter essas atualizações Naquele dia Naquele horário Para você não tentar acessar o aplicativo Bom É, já acontece isso várias vezes Muitas vezes 500 vezes, tá bom? Então, eu tenho 35 aplicativos Aconteceu comigo que eu fui abrir O aplicativo do Banco Itaú Numa hora da manhã Não vi mais saldo lá Não vi mais valor Não vi nada dentro Então eu fiquei desesperado? Não O que veio logo na minha mente É que estava passando por atualizações E era para eu ter calma Fui dormir Quando eu acordei Olhei Já estava tudo lá Beleza Tudo dinheiro Saldo Tudo investimento Tudo que tinha Estava lá No aplicativo mostrando Bom Porque o dinheiro não vai sumir assim Bom Mas a reclamação Do meu inscrito É que O aplicativo do BRB Mobili Ele não consegue ver O cartão Só que aí o seguinte Vamos lá Pode acontecer duas coisas Primeira coisa Quando você abre a sua conta No BRB Fla Ou no BRB de Brasília Não importa qual é a plataforma Que você abrir a conta Quando você abre a conta Você não tem nada Nada, tá? Você só inseriu os seus dados Então quando você consegue abrir a conta Que ele está aberta a conta Aí você vai pedir os cartões de crédito O teu cartão ainda não está fabricado Então você vai pedir Mesmo que seja um cartão De débito Ou seja, múltiplo Mas somente débito Não foi aprovado no crédito Então ele ainda não foi fabricado Tanto crédito quanto débito Não foi fabricado Então ele não tem nada Para mostrar para você Bom Tem nada Ainda não foi aprovado Ele não foi fabricado Então ele não tem nada O sistema ainda está atualizando A fabricação do teu cartão Isto é No aplicativo Do BRB Mobília Ou do BRB Fla Ele ainda está O sistema ainda está fabricando Então é Quando ele acabar de Fabricar Atualizar Aí você vai ver O íconezinho do cartão Vai clicar nesse íconezinho E já vai ver o cartão Aí vai ver os quatro Últimos números Do cartão Mas isso poderá levar Até cinco dias Por que pode levar Até cinco dias? Porque geralmente Se você pedir No final de semana Que seria Na sexta-feira à noite Ou no sábado Você só vai poder contar A partir de segunda-feira Então se for em dias úteis Você vai ter três dias corridos Se não for dia útil Cinco dias E se tiver um feriado no meio Também não pode contar Porque às vezes O sistema Existe Precisa de uma pessoa Para estar de frente Ao sistema Para poder Colocar Algumas coisas Lá no sistema Tá bom? Então No feriado Final de semana As pessoas Não trabalham A maioria deles E aí Acontece que Você não vai conseguir ver O seu cartão Vai dar zero Vai dar um Vai ficar nada Vai ter blama Às vezes Tem um errozinho lá E uma foto De que você não consegue nada Que não existe o cartão Para você Não existe cartão Então a pessoa fica Às vezes Como é que não existe Só vi que tinha o cartão Só fui aprovado no limite tal E não vi como é que está agora E a pessoa fica Assim Tenta ligar para o banco Não consegue Porque dá congestionamento Fica uma hora Lá Aquela cantando Aquela musiquinha Não consegue A pessoa fica nervosa Então Não se preocupe Que o seu cartão Existe sim E A atualização Do sistema Vai te mostrar Num determinado Momento Vai te mostrar Tá bom? Mas a Clube Rádio News Acontece o seguinte Que eu já tenho meu cartão Meu cartão já está Nas minhas mãos E eu não consigo Ver ele Já está desbloqueado Já até usei O limite Que estava nele Eu usei saldo Mas fiz lá A compra Só que eu não vejo Muito bem Isso é fácil Lembra que eu falei Das atualizações? Então O teu sistema Do teu aplicativo Pode estar entrando Em atualização E aí você não vê Calma Dá um tempinho Porque isso acontece Às vezes em uma horinha Só Você já consegue Tá? E outra Que eu vou acabar De falar para você O seguinte Isso serve Para todos os aplicativos Que você tem Instalado no teu smartphone Se uma hora Que você não Vou tentar abrir Qualquer um aplicativo Que não conseguia Abrir Isso ali Poderá ser um problema De internet Tá? De IP Então se você tem Duas internets Se você tem Dados móveis Ou Wi-Fi Tenta tirar Sai de dados móveis Para Wi-Fi Ou de Wi-Fi Para dados móveis Ou simplesmente Tenta trocar De IP Do seu Do outro Wi-Fi Um Wi-Fi Do seu trabalho Um Wi-Fi Da sua casa Um Wi-Fi De uma pessoa Que você conhece Porque pode estar Dando conflito E aí isso é facinho 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 E você resolve E você consegue Entrar No aplicativo Tá? Alguns aplicativos Principalmente O aplicativo Do AG0 Que dá bug Este sim Dá bastante bug É difícil Até mesmo De você entrar Você fica totalmente Estressado Porque logo Do 5CA Clica nele Para poder Tentar acessar E já dá Algumas informações Já fica assim Logo assustado Mas calma Calma Aquilo ali É normal Fique familiarizado Com o seu aplicativo Que você vai conseguir Resolver Todos os seus problemas Não se estressa Tenha calma Que você vai conseguir Ver O seu cartãozinho Lá Em qualquer um Dos aplicativos Ok? Inclusive Respondendo A pergunta Do meu inscrito Sobre o BRB Mobili Ou o BRB Fla Que é Isso aí Que está acontecendo Ou o seu cartão Ainda não foi fabricado O sistema Ainda não Atualizou Não está te mostrando Ou se você já Tem o seu cartão E não vê Porque também Está tendo Uma atualização No aplicativo E temporariamente Você não consegue Ver ele Mas Da outra vez Daqui Meia horinha Uma horinha Você já consegue Ver o seu cartão Lá Dentro do aplicativo Não se preocupe Isso também Acontece em outros Por exemplo O AG0 Quando você vai ser aprovado O AG0 E mudou mais Quando você vai pedir O seu cartão Que está Você consegue ver Inicial O limite Já foi pré-aprovado De X Você gostou Daquele limite Clicou para pedir Quando você acaba De validar Todos os dados Aí que você volta Já não vai ver mais O limite No cartão No cartão Você vai Ué cadê Mas está lá O limite O limite está lá É porque Como você acabou De pedir O sistema Foi para fabricar O seu cartão E quando ele foi Para fabricar O seu cartão Ele não mostrou O limite No moldomais Você só consegue Ver o limite Quando o cartão Chegar E você desbloquear Assim também No AG0 No entanto Todos os dois Dá para você ver Os quatro últimos números Do cartão E no AG0 Se você quer Se você tiver Em dúvida Sobre o seu limite Você vai no chat Antes de você chegar No atendente humano Logo assim Naquele robozinho Chamado boot Naquele robozinho Você já fala assim Limite do meu cartão De crédito E aí O robozinho Já vai logo Mostrar para você O limite Que você tem No seu cartão De crédito Isso Se ele ainda Não chegou na sua casa Quando ele chegar Tanto o AG0 Quanto o Moldomais Que você desbloquear Você já vai ver O limite automaticamente Então respondendo Talvez você tenha Essa dúvida Do AG0 E do Moldomais E do meu Inscrito sobre O BRB Mobili Também O que pode estar acontecendo Com ele É isso que eu falei Tá bom Ele ainda Acabou de pedir o cartão O cartão ainda Não foi fabricado E o sistema Ainda não tem Como colocar lá Se o cartão Ainda realmente Não existe Então está dando Cartão Inexistente Cartão que não Existe o cartão Porque ainda Não foi fabricado Quando for fabricado Isso pode levar Até cinco dias Para poder Apresentar O cartão Lá no Aplicativo Do BRB Mobili Espero ter resolvido A pergunta Ter o problema De todos vocês Que estão Vendo esse vídeo Espero ter sanado Essa dúvida E qualquer coisa Pode fazer pergunta Aqui Que as perguntas São muito importantes Para o canal E eu respondo Procuro responder Todas elas O mais rápido possível Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo E fui Tchau 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 Tchau